Música Gente, vá até o nosso canal no Youtube Enem por Matheus Prado Dá uma clicada lá, associa-se Assim você vai ter todas as informações a respeito do Enem Pra você ir muito bem Até rimor gente Vamos lá Diz o seguinte O quadro indica a quantidade de pontos marcados em 4 partidas Por 5 jogadores de uma mesma equipe de basquete Então aqui, jogador A Marcou 31 na primeira partida 22 na segunda partida 18 na terceira partida E 9 na quarta partida Certo? A média dele vai ser o que? Total de pontos somados Vão dar quanto? 80 Dividido por 4 dá 20 O próprio exercício diz que E a média é igual pra todos eles Então eu fiz a mesma conta Tanto pro B Quanto o C Para o D Para o E Certo? Somando todos eles Vão dar 80 Como são 4 partidas A média vai ser quanto? De 20 pontos por jogador Tá? Ele pega e fala assim Como todos os jogadores obtiveram a mesma média de pontos por partida Para definir quem entre os 5 atletas foi o do melhor rendimento O técnico da equipe resolveu escolher aquele de maior regularidade Então qual que ele pegou e escolheu? Gente o que eu coloquei em azul aqui Nada mais é o que? A média do primeiro jogador não foi de 20 pontos? Então no primeiro jogo ele fez 31 Então ele fez mais 11 Tudo bem? Segundo jogo Na segunda partida ele fez 22 pontos Em relação a média ele fez 2 pontos a mais Depois fez 2 pontos a menos Depois ele fez menos 11 pontos a menos E assim com todos eles eu peguei e fiz esse quadro Repara que para ficar na regularidade É aquele que vai ficar o que? Mais perto da média mais vezes Se você reparar é o jogador C Porque ele teve o que? Na primeira partida ele está igual a média Na segunda partida ele só fez 3 Tudo bem? Acima da média Aqui só menos 1 e aqui só menos 2 Em relação aos outros ele está o que? O que está mais perto da média Os outros estão muito disparados Como o primeiro jogador O jogador A Ele teve Num jogo ele fez 11 pontos a mais que a média No outro ele fez menos 11 Então o jogador C é aquele que mais está perto da média Gente Para adquirir os nossos produtos www.guienem.org.br Música 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 Música